Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Vamos ser gente de esperança. A esperança faz a gente caminhar com alegria, vencer e ir para frente. Então aqui tem uns gestos de esperança. Por exemplo, corrigir a quem está errado, dar esperança para a pessoa melhorar, crer na recuperação de quem está doente. É esperança, é remédio. Confortar os fracos com a boa palavra, um bom conselho. A nossa presença é claro que traz esperança. A gente amparar os indecisos, dar-lhes ânimo, coragem e irão decidir. São gestos belíssimos e práticos e necessários de esperança. Amai os inimigos, rezai por eles, pagai o mal com o bem. Faças aos outros o que querem que te façam a ti. Gente, olha a esperança bem pertinho de nós. A esperança bem concreta. A esperança nesses gestos e tantos outros gestos. Vamos ser semeadores de esperança. Porque os meios de comunicação semeiam muita mentira, semeiam muita violência, semeiam muita inimizade. E nós vamos ser semeadores, então, de esperança que o mundo tanto precisa, eu e você também. E fique com Deus.